Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou compartilhar com vocês um resumo, gente, de todos os meus versários do José. Eu tô muito feliz que agora, recentemente, eu postei pra vocês o último mês-versário de 11 meses. Mas todos os meses eu vim aqui e compartilhei com vocês, desde o primeiro meizinho, os meus versários dele. E hoje eu quero fazer esse resumo pra gente olhar juntos, né, todos esses momentos em família. O que eu vou passar aqui pra vocês é o resumo. Então são as fotos, né, de cada momento. E pra você visualizar, assim, bem rapidamente, como que foi cada tema que eu usei e tudo isso. Toda temática, todo mundo que acompanha aqui no canal sabe que foi do tema de animais. Então tem várias temáticas, de passarinho, de fundo do mar. Então tem várias coisas legais. E tem em vários ambientes da casa. E também, gente, quando eu morava na outra casa e agora estou morando em outro lugar, o legal é você pegar, assim, ideias de como que eu fiz, né, sempre, geralmente, foi um café, como que eu organizei, tudo isso. Então tem várias coisas legais. E aí, é claro, você gostando dessa pincelada, aqui no box de informações e nos cards vai estar a playlist com todos os vídeos. Eu sempre gravei pra vocês o passo a passo da decoração e também o vlog, o momento, né, do acontecimento, do parabéns, né, da confraternização em si. E também o que que a gente serviu, o que que a gente comeu, tá sempre nos vlogs. E se você tá me conhecendo agora, já se inscreva aqui no canal, porque eu sou decoradora de festa infantil. E eu amo compartilhar com vocês esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá ver comigo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 visualizar de novo, ou de repente tá vendo esse vídeo pela primeira vez tá me conhecendo agora, como eu te disse seja muito bem-vindo, aqui embaixo tem um botão de inscreva-se, então você clica ali e você já fica inscrito aqui no canal, não cobra nada por isso é gratuitamente, você vai acionar o sininho também e sempre o YouTube vai te recomendar os vídeos, aqui no canal Jaqueline Tomasi tem vídeos novos de segunda a sexta-feira, deixa like no vídeo que o YouTube entende que você gosta do conteúdo aqui do canal, e assim ele interage com você, mandando as notificações e é isso, agora te convido aí na playlist e conferir também todos os vídeos na íntegra, na real de tudo que aconteceu, o próximo passo agora, será o aniversário tô super empolgado por esse momento porque é um ano de vida, é muita gratidão, então é isso, um grande beijo até o próximo vídeo, tchau Tchau